Olá, alunos! Mais uma vez estamos com vocês. Num primeiro momento, nós falamos sobre a história da recriação e do lazer e agora nós queremos tentar falar para vocês sobre conceitos e definições sobre a recriação e lazer. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês sobre o que seria a palavra recriação. Etimologicamente, a palavra recriação veio do latim, que significa recriare. Esse recriar é igual a renovar. Renovar o quê? Renovar o seu estado de espírito, renovar o seu corpo, renovar as suas condições físicas, renovar as suas condições psíquicas, enfim, são elementos que renovam a nível comportamental dentro do segmento que é o ser humano. Então, recriação seria isso. E o que seria lazer? Lazer seria o quê? Ela vem de ócio, do tempo livre, de ficar ocioso. Então, lazer seria toda a ocupação de todo esse tempo livre que nos resta dentro das nossas atividades profissionais, dentro das nossas atividades do dia a dia. Existe um conceito científico da professora Tizuku Moshida Kishimoto, que ela nos diz que recriação seria toda a atividade que trouxesse a você um prazer, um bem-estar. Já existe um conceito, já existe, já existe não, existe um conceito do professor Jofre Dumas e Dier, aquele que eu falei para vocês que trouxe a discussão do lazer em 1970 para o Brasil. Ele nos diz que lazer é toda a atividade que o indivíduo faça de uma maneira espontânea e não obrigatória para ocupar o seu tempo livre, exceto as necessidades pessoais, fisiológicas, biológicas e sociais. Quais seriam essas necessidades? Por exemplo, ir ao banheiro não é lazer, é uma necessidade. Existe um tempo para você fazer isso, mas você faz dentro desse tempo que é necessário. Atividades sociais, ir à igreja, ir a algum culto, algum local que você tenha uma adoração, tenha uma fé, também não é lazer, é um compromisso. Então, todas as atividades que não são obrigatórias, que não estão dentro das suas atividades pessoais do dia a dia, esse tempo que sobra aí, a não ser também, não esqueço que dormir não é lazer, é uma necessidade fisiológica, só que tem pessoas que confundem, dormem 12 horas, 15 horas, se duvidar, dormem as 24 horas por dia. Mas, fisiologicamente, nós sabemos que o nosso corpo necessita apenas de 6 a 8 horas por dia, não precisa mais que isso, para repor as energias. Então, o excedente disso seria o lazer, certo? O que sobra desse tempo é lazer. É importante frisar a vocês que lazer não é igual recriação. Dentro desses dois conceitos, dá para você tentar, pode até confundir, né? Que eu falei na recriação sobre o bem-estar, e estou falando dessas ocupações aí do dia a dia, do tempo livre, que lhe produza também o bem-estar, né? Que faça de uma maneira espontânea. Isso é o lazer. Só que, recriação está para o lazer, assim como o lazer está para a recriação. Mas, recriação, diferente ao lazer. Parece até uma fórmula aí, matemática, né? Mas, é mais ou menos por aí. Eu quero que vocês entendam que recriação não é apenas... Não está pensar que recriação é apenas jogos, está apenas em jogos, está apenas em prática esportiva, é reduzir demais o significado dessa palavra e dessa ação. Recriação é qualquer coisa que faça você sentir-se bem no seu tempo livre, dentro do lazer. Entenderam por que recriação está para o lazer, assim como o lazer está para a recriação? A recriação está embutida dentro do lazer, mas com elementos múltiplos. Você ouvir uma música no seu tempo livre é recriação? Você fazer atividade física no seu tempo livre é recriação ou necessidade? Depende por onde você vê essa atividade física, né? A necessidade da prática esportiva, ela é inerente, certo? Você ir ao jogo de futebol é recriação ou é apenas uma distração? Aí é que está. Tudo envolve o bem-estar. Se você sentir-se o bem-estar e isso lhe proporcionar prazer, é recriação. Por isso que nós chamamos que a recriação é hedonista, certo? O que seria hedonista? É a busca incessante pelo prazer, certo? Nós sempre buscamos o prazer quando vamos nos recriar, porque é isso que nos fará bem, certo? Não esqueçam que existe já uma corrente aí dos estudiosos, dentro dessa confraria de lazer que eu falei a vocês, que já estão discutindo muito essa questão do lazer, que nem tudo é lazer, ocupação de tempo livre. Existem alguns autores aí que já estão falando sobre a recriação, o lazer dentro do trabalho também, certo? Por que eles estão falando isso? Aí eu fiquei analisando. O jogador de futebol, quando você vai ao jogo de futebol, você vai assistir, mas quem está jogando não está trabalhando? O profissional não está trabalhando? Está trabalhando. Mas pergunta para o jogador de futebol se ele quer largar aquela profissão. E quando ele está jogando, não está lhe fazendo bem, não está lhe proporcionando prazer de jogar? E é um trabalho. Então, essa discussão aí está já contrariando quase que a citação anterior de Joftur Mazetier. Os autores contemporâneos já estão tentando o contrário, porque tudo muda, a humanidade muda. Então, o que era um conceito antes, hoje pode ser mudado esse conceito, perfeitamente. Mas para isso basta discussões. É iminente que as discussões estão surgindo e com certeza logo, logo teremos outros conceitos sobre lazer, aí já na contrariedade, na contramão dos conceitos dados aos autores lá do passado. Mas, por exemplo, outro exemplo para vocês entenderem, o que eu falei, fora ser o futebol, a empregada doméstica, ela quando liga o amado batista dela, ela não está sentindo-se bem e não está trabalhando? O amado batista bem alto, no último volume, ela está sentindo-se bem, não está? Nem por isso ela está sofrendo com aquilo. E não deixa de ser o seu trabalho. Então, são interrogações que estão surgindo que, ao longo do tempo, nós vamos aí tentar discutir isso. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre como transformar essa recriação, esse lazer, na escola. Até já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus